Isso, Jura! Olha o Jura aí, já apareceu, jogou pra esquerda também, né? Agora tá bonito. Que braço aí, como junto! Uma live improvisada aqui com o celular, ó o Busy passando. Fica na viaja! Fica na viaja! Fica na viaja! Fica na viaja! Já depois do 510 mesmo, eu viajava esse ponto. Ou por quê? Fica na viaja! É verdade. Fica no recado. Dica! Pode ficar! Aí o menino está! É verdade! unseren میں emocionado! Ah, tudo bem. Boa tarde, vamos lá. Oh, gratinho! Tudo bem. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL